E aí pessoal, essa música é um agradecimento especial aqui do Titio D do Canal Gabiruta pelos 2.950 inscritos, esse é um especial com música em homenagem a vocês Maravilhosos! O povo feio das orelhas grandes, o povo feio dos olhos trocados O povo feio da canela fina, o povo feio dos quadrados O povo feio, o povo feio O povo feio da bunda murcha, o povo feio dos peitos arriados O povo feio da cabeça grande, o povo feio dos pés quadrados O povo feio É os peitos em cima do umbigo, umbigo em cima da barriga E a barriga em cima dos ovos, e os ovos lá no joelho O povo feio Obrigado povo feio! Obrigado! Obrigado!